Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem aí no final de semana Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz, professor de Educação Física Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, dando sequência aí a modalidade de handball A gente vai trabalhar a finta Ah pessoal, mas o que é finta? Porque a finta pessoal, é o que a gente conhece principalmente no futebol, no futsal Como o drible Driblar no futebol, o pessoal associa aí como se desvencilhar, ou multibriar, ou enganar o adversário Utilizando o corpo, aí no futebol lá, os meninos principalmente já sabem aí Tem o elástico, tem o chapéu, tem o rolinho, que a turma chama Isso aí, no futebol, o sal, a galera chama de drible No handball, não, no handball o drible é a condução de bola Lembra lá? A forma de conduzir a bola Eu tenho que andar, eu vou correr com a bola, eu vou fazer o drible, tá? Eu vou fazer com que a bola bata no chão, fica no chão, tá? No handball, o drible que a gente chama lá no futebol, né? Que é o enganar o adversário, tá? Chama-se finta, tá pessoal? Finta E a gente tem alguns tipos de finta aí, que a gente utiliza no handball, beleza? Então, antes da gente partir pra aula, a gente vai fazer alguns alongamentos aqui, tá bom? E a gente vai fazer um aquecimentozinho, que a gente vai utilizar aí, tá? É... mudança de direção, beleza? Então, vamos lá? Separa um espaço legal aí na sua casa, tá bom? Se tiver só a sala aí pra você fazer, arrasta o sofá aí com cuidado, tá? Cuidado aí, se você tiver uma bola, tá? Que a gente vai utilizar já já É... Se você tiver bola, é... Cuidado aí com as coisas de casa, se você estiver fazendo na sala, tá? Com intervenção, com alguma coisa difícil, tá? Pra que vocês não se machuquem aí, tá? E quebrem, travem prejuízo aí na casa de vocês, tá bom pessoal? Então, tudo fazendo aí pra cuidar, beleza? Então, vamos lá? Estende bem, braço lá em cima Aí, ó, já vou aproveitar aqui, ó Tô aqui, eu vou jogar lá pro lado esquerdo Aí, ó, dá pra cuidar do direito agora Afasta a perna Aí, ó, dá pra cuidar do direito agora 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 Agora, a abertura, o pé de trás vai ficar estendido na ponta e flexiona o joelho da frente. A abertura, o pé de trás vai ficar estendido na ponta e flexiona o joelho da frente. E agora, a abertura, a abertura, o pé de trás vai ficar estendido na ponta e flexiona o joelho da frente. A abertura, a abertura, a abertura, o pé da frente vai ficar estendido na ponta e flexiona o joelho da frente. Existe o pé da frente e flexiona o joelho da frente. A abertura da frente, a abertura, o pé da frente e flexiona. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, acho que vai aquecer um pouquinho, tá? Vocês viram que eu coloquei os marcadores aqui, tá? Qual que é a ideia de abençamento, galera? A gente vai sempre na direção dos marcadores, beleza? A ordem pouco importa, tá? Vocês coloquem aí, se tiver mais, qual é o espaço maior, pode colocar. Se o espaço não, galera, não tem problema, fica reduz aí, tá? No mínimo aí uns três marcadores pra vocês mudarem a direção, beleza? Então, como é que vai funcionar a pesquisa? A gente vai fazer uma corrida, tá? Fazendo drible. Toda vez que eu mudar a direção, tá? Eu vou trocar de mão. Ah, pessoal, não tenho bola. Não tem problema, galera. Dá pra fazer, certo? Sem a bola. A gente vai em direção ao marcador. A hora que eu chegar na frente dele, eu vou mudar a direção rapidamente, tá? E aí, rodando a direção, quem tiver com bola vai trocando de mão aí no drible, beleza, pessoal? Muito simples, tá? Eu vou começar daqui e eu vou aleatoriamente correr, tá? Por 30 segundos aí, beleza? Pra dar uma aquecida. Fazendo as mudanças de direção. Já é? Então vamos lá, ó. Comecei aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E deu. 30 segundos. Beleza, pessoal? Esse é o nosso aquecimento, tá? Bom, agora a gente vai começar aí, mostrando pra vocês algumas linhas, tá bom? Bom, pessoal, vou guardar aqui só um pouquinho, só pra gente não se perder, tá? Eu vou deixar aqui, ó, um galão, pode ser qualquer coisa, tá, galera? Se vocês tiverem aí, tá? Pode ser chinelo, tipo, só pra deixar aí, ó, um marcador indicando como se fosse aí, tá? Um adversário, certo? Porque a finta, lembra lá, no handball, a finta é o ato da gente ludibriar ou enganar um adversário, certo? Ou, quer seja pra fazer um arremesso, quer seja pra fazer um passe, tá? Quer seja, quando eu recepcionar essa bola, fazer essa finta pra desvencilhar dele e sair em contra-ataque, tá? Principalmente quando a gente recupera a bola na defesa e sai pro ataque, tá? Às vezes sobra um, dois jogadores, né, pra defender na hora que gera o contra-ataque, tá? E aí dá pra gente utilizar esse tipo de finta, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar, tá, com a que a gente chama de finta de braço, tá? Ou a gente pode utilizar essa finta pra fingir um passe e um arremesso Ou eu posso fazer essa finta pra fingir um arremesso e fazer um passe, tá? Ou diretamente, galera, a gente fazer como se quisesse assustar o adversário, tá? Ele espera uma ação de nós, tá? E aí a gente faz uma outra ação E aí isso faz com que a defesa abra no momento, tá? Então, a gente pode utilizar a finta de braço aí pra esse tipo de situação, beleza? Então, galera, é o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou correr, vou jogar a bota assim, ó Aí, ó, se eu jogar pra direita, eu tenho que pisar com a pé esquerda Eu choro com a perna esquerda, tá? Tem que pisar com a perna esquerda Se eu jogar pra direita, eu tenho que ir com a perna direita Só o pé aí, pessoal Quando eu vou pro lado esquerdo, eu tenho que usar o braço direito, tá? Quando eu vou pro lado direito, eu tenho que usar o braço esquerdo, tá? Então, lado esquerdo, braço direito Lado direito, braço esquerdo, beleza? Então, eu vou jogar aqui a bola, vou pegar, ó E vou seguir, beleza? Então, lembra lá, ó, que se eu segurar a bola, tá? Na hora que eu bater, se eu segurar, eu não posso mais bater a bola Então, veja o que eu tô fazendo, ó Uma recepção, ó Eu tô recebendo, ó E aí, ó, eu sigo, tá? Essa é a fita de braço Então, eu joguei, ó Ó Recupero Faço novamente, tá? Olha lá Recupero, ó Você vê que eu agro Quando eu vou pro lado direito, eu agro a perna direita Quando eu vou pro lado esquerdo, eu agro a perna esquerda, ó Segura o braço direito, certo? Lato direito pra contrário Olha lá Coloca a bola Recupera, ó Abre o ponto A perna direita Beleza? Muito bem Agora a gente vai fazer, pessoal A fita de corpo, tá? Pra gente fazer a fita de corpo, pessoal Eu tenho que fazer uma coisa que chama-se zerar, tá? Ou contato zero Mas, regularmente, com o imbolo, né? Entre os jogadores A gente fala da zerada, tá? O que que é isso, pessoal? Ó Eu cheguei na frente do marcador, tá? Eu vou cair com os dois pés Isso eu cego as passadas que eu dei, tá? Principalmente se eu tiver com a bola Se eu tiver com a bola, ó Peguei Eu vou zerar, tá? E aí eu jogo o ovo pro lado e saio pro outro, tá? Lembrando que Se eu vier pro lado direito Eu tenho que cruzar o braço esquerdo, tá? Se eu vier pro lado esquerdo Eu tenho que cruzar o braço direito, tudo bem? Olha lá, ó Mateu, ó Ó E vem Certo? E agora pro outro lado, ó Ó Ó Ó Legal? E aí continua Ó Perceberam? Então eu jogo o ovo pro lado e saio pro outro, tá? Ó Certo? E aí galera, é o seguinte, ó É Quando a gente faz uma zerada, tá? Eu só tenho o direito de bater a bola uma vez no chão E fazer a progressão com as passadas, tá? Porque eu zerei, né? Então eu tô aqui, ó Ó Vou zerar Aí com os dois pés eu zero automaticamente Aí eu faço a fita, ó Aí eu plato de uma vez E já venho pro arremesso, tá? Essa fita eu não tiro nada do jogo Vamos lá E aí vai pro arremesso Legal? Isso aqui é uma batalha só, tá? E vai pro arremesso Uh Beleza, pessoal? Muito bem Então Essa aí foi a nossa aula, tá? De hoje sobre fintas, tá? É Espero que vocês tenham gostado aí Bom É Curtam aí, tá? O nosso vídeo, certo? É Eu tenho recebido, tá? Algumas atividades aí De vocês, tá? E da medida do possível Eu tenho sempre respondido, tá? Isso tem sido bacana, galera Eu tenho interagido meio que Por É Por áudio, tá? Eu tenho recebido sim As atividades de De alguns, tá? Se você não mandou ainda, galera Manda lá, tá? E Manda um WhatsApp da escola Pode ser por foto Pode ser por vídeo Pode ser É Por áudio Eu só tô fazendo as atividades, tá bom? Tá? E a gente vai respondendo a vocês aí Na medida do possível Beleza, pessoal? É Vocês É Façam aí a aula, tá? Mandem os vídeos pra gente Foto Ou áudio É Um relatório escrito Que vocês É Conseguirem fazer aí Beleza? Continue aí, né? É Se cuidando, tá, pessoal? Se igilizem, tá? Se for sair pra algum lugar É Use a máscara, tá? Mas evitem, pessoal, sair de casa Evitem lugares com a aglomeração, tá? Vamos nos cuidar Beleza, gente? É Continue nos seguindo aí Pelas nossas redes sociais, tá? Pelo Instagram Pelo Facebook Do Instituto Educacional Emana Tem muito conteúdo bacana, tá? Que a Marina tem postado Que os professores Que os professores têm postado Tá bom, pessoal? Continue estudando aí, tá? E se cuide Uma ótima terça-feira pra vocês, tá? Tudo de bom E até a próxima videoaula A Se Deus quiser Grande abraço E Até a próxima Tchau 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 Tchau